E é isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal FuteFifa, estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no Ultimate Team, já peço aí gente, deixa aquele like aí para fortalecer o canal, sejam todos sempre bem-vindos, bem-vindos mesmo aqui ao nosso canal FuteFifa. Bem pessoal, está aqui o timezinho que a gente utilizou aqui, esse time aqui é da Liga de Portugal, do campeonato português, então vai precisar de utilizar jogadores da Liga de Portugal, então a gente utilizou, vamos guardando assim, pelo menos essa Liga secundária, a Liga aí, a gente vem juntando algumas cartinhas e aqui está o timezinho aqui da Liga de Portugal que a gente utilizamos, tá pessoal? Lembrando que precisa de um jogador que tenha 80 de defesa lá, tá? E principalmente pessoal, normalmente ele não vai estar falando aí, mas que seja um jogador de Portugal e que tenha 80 de defesa, tá? Então a gente utilizou aqui para fazer, é a caixinha do Wilson Manafa, né? Ele tem 80 de defesa, tá? Mas você pode usar também aqui o outro aqui também, que seria o Gonçalo Inácio, né? Ele tem 80 de defesa também e é português, tá? Então, lembrando que precisa de um jogador que tenha defesa de 80, tá? Eu tentei fazer também um teste aqui com outros jogadores, por exemplo, meio campista, né? E não contou, tá gente? Então acabei utilizando o lateral aqui com 80 de Portugal, aí sim ele contou lá, fez a contagem, tá? Então vamos lá ver o que a gente precisa lá para montar e para fazer o objetivo, tá? Então, a gente para fazer o seu objetivo, eu fui aqui em Squad Battle, tá? Você pode fazer aqui em Squad Battle ou Divisão Rival se você preferir. E você vem aqui no Semi Pro, tá? Você pode ver a partir do Semi Pro, você consegue fazer aí tranquilo, tá? Entrou aqui no Semi Pro, pessoal, você vai aqui, entrou no jogo, né? Qualquer um dos times ali, você vai colocar a opção ali Semi Pro, tá? Pode fazer no profissional também, mas é a partir do Semi Pro aí, beleza? Então, partindo disso, vou mostrar lá o objetivo que ele liberou hoje, como aqui está aqui em Objetivos. Lembrando que você tem poucos dias para fazer, tá? Ele não fala aqui o tempo de fazer, mas tudo que está aqui na aba Objetivos com o fim da temporada, né? Que encerra aí em 5 dias, hoje é dia 27, então tudo que está aqui em temporada, em Objetivo, ele vai sumir, tá? Então, você tem exatamente 5 dias. Então, seria Otamendi, né? Menção Rosa, concluir essa série de Objetivos para ganhar Nicolas, Otamendi, Menção Rosa e recompensa aí não negociáveis também, tá? Então, são 4 Objetivos. O primeiro aí, marque 7 gols em Squad Battle ou Men na dificuldade Semi Pro. Você pode fazer no rival com pelo menos 3 jogadores da Liga de Portugal aí no titular. A gente utilizou o time inteiro, tá? O time inteiro aí era da Liga de Portugal e vamos ganhar um pacote raro de 75 ou mais. Vamos lá, pegamos aqui o primeiro 75 ou mais. O próximo aqui, gente, o próximo seria Artilheiro Habilidoso, tá? Marque 5 gols com jogadores argentinos em Squad Battle, no mínimo na dificuldade Semi Pro, tá? Lembra que precisa de jogadores argentinos também, tá? Para poder fazer esse Objetivo e a gente utilizou jogadores argentinos para fazer aí pelo menos 5 gols aí com o tom normal, tá? Então, pacote ouro prêmio aí de jogadores. Vamos ganhar um pacote prêmio aqui para ser aberto. Mais um Objetivo é o Muralha, né? Marque 4 gols usando jogadores com pelo menos 80 de defesa, tá? Em Squad Battle, no mínimo na dificuldade Semi Pro ou Rival. Lembrando aqui, pessoal, eu utilizei meio campista, né? Que tinha 80 de defesa e o sistema aqui ele não contou. Então, o que eu fiz? Eu utilizei o lateral direito, né? Que tinha 80 de defesa lá. E lembrando que eu testei outros jogadores de outra nacionalidade também não contou. E contou o jogador português, tá? Então, a gente utilizou o jogador português. Lembrando que você também usar o zagueiro português aí dentro que tem 80 de defesa, ele também irá contar aí, tá? Então, é isso. Vamos, então, pegar mais um pacote de dois jogadores raros aí, 80 ou mais. A gente lembra que são 5 dias aí para fazer, tá? Você tem exatamente 5 dias. É uma cartinha que não é lá essas coisas, mas pelo menos para cumprir o objetivo, né? De repente, que essa joga o time da Liga de Portugal. Então, é uma cartinha a mais aí que a gente vai ter o nosso time, tá? Então, o próximo aqui vence as 5 partidas de Squad Battle, no mínimo na dificuldade Semi Pro. Então, venceu as 5 lá. Essa aqui não pede exatamente especificação de time, né? Só colocar aí e vencer as 5 partidas, mas já conta, né? Mas a gente utilizou o time lá de Portugal para fazer. Pelo menos já foi cumprindo as outras também, tá? Então, é isso. Pacote elétrico aí pequeno aí de jogadores. Então, concluído aí. Pessoal, seja bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Deixa o like aí. E vamos aí, então, pegar aqui e receber a recompensa aí do Otamendi, tá? Então, é isso. Mais 300 XP também. Então, lembrando a caixinha, se ela não servir o seu tipo, você pode mandar no DMA aí também, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. É isso, pessoal. Então, vamos receber aqui a cata. Vamos olhar as características da menção rosa aqui do Tote do Otamendi, né? Então, vamos lá ver aqui. Então, ele tem aí 1,82m, média por ataque e alta para defesa. A alta para defesa é muito boa, né? Perna boa dele aí, pessoal. É a direita, tá? Pinta 2, perna ruim de chute 3. Mas também ele é um zagueiro, tá? Então, é só zagueiro. Não tem opção alternativa. Time aí, Benfica. Liga de Portugal. A gente no jogador. Característica. Ritmo 80. Aceleração, que deixa um pouco a desejar ali, 7,6. O pique, 8,3. Finalização melhorzinha ao chute de longe, que é 7,6. Passe. O melhor dele ali é o passe curto, que é 8,2. Lançamento, 7,9, mais ou menos, né? Condução. Agilidade, 7,4. Equilíbrio, 7,4. Reação, 8,4. Controle de bola, 7,6. Frieza, 8,4. Defesa ali tá bem bacana, né? 90. Com interceptação, 8,91. Cabeceio, 8,6. Noção em defesa, 9,1. Divide em pé, 90. E carrinho, 8,7. Físico, 8,7. Tá bom aqui, né? Impulsão, 96. Fôlego, 81. Isso quer dizer que não é um jogador que aguenta jogar muito tempo aí na partida, né? Mas tem uma força de 86. É uma combatividade, 97. Isso quer dizer que ele vai conseguir tirar a bola aí dos defensores, dos atacantes. Faça aí com essa combatividade, tá? Então, o que mais? Ele é jogador consistente, né? Chega de carrinho, liderança e força no cabeceio, tá, gente? Então, é um jogador que compensa você estar fazendo o seu objetivo. E se não servir para o seu time, você manda lá no DME, tá? Vamos lá no put-bin, pessoal. Ver o que fica melhor para colocar aí nele, né? Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui, pessoal. O pessoal está indicando aqui do put-bin. O Nicolas Otamendi, né? Estaria utilizando aqui o sombra, né? Com sombra aí, pessoal, ele vai ganhar 8 a mais aí no pace, né? Ganha 7 a mais aí na defesa, tá? Então, vai ficar bem bacana aí. Vai ficar muito boa mesmo essa cartinha aí. Somente para cumprir lá objetivos. Então, vamos lá então. Abrir o spec lá. E ver o que veio lá de bom, né? Lembrando que você tem exatamente 5 dias para fazer esse objetivo, tá, gente? 5 dias não fez, você perdeu a cartinha aí, tá? Então, vamos começar pelo pacote 75+. Cadê ele? Tá aqui. Vamos abrir os 75 aí, que veio. Não foi nem telinha, né? Vamos adiantar logo, com apenas o inglês aí. E repetido ainda, né? Isso aqui a gente manda lá, depois a gente vende. Vamos ver o que mais aqui veio. Vamos dar uma olhada. Tem mais alguma? São uns 3, 4 pacotes, né? 2 raros, 1 raro. Ou então, pacote ouro de 2 jogadores raros, né? Vamos ver. Tem telinha, goleiro só da Bélgica, né? Vamos adiantar aqui. Dá repetido ainda. Esse aqui vamos descartar, né? Vamos ver aqui o próximo. Vamos ver o que vem. Pacote ouro-prêmio aí de jogadores, né? Vamos lá. Só cartinha ruim, hein? Vamos ver o Shaquille. Vamos ver o que a gente faz. Manda pra venda. Vamos tomar o próximo e último pack aí. Vamos ver se a gente imita em alguma coisa, né? Um raro, um pacote pequeno, só que eles vêm em prata e também bem ruim também. Mais um pra venda. E é isso, pessoal. Tá feito o objetivo. Muito obrigado. Deus abençoe. Deixa o like pra nos ajudar e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.